Olá, famílias! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 15 cuidados que a mamãe tem que ter no pós-parto depois de ter uma cesárea. Ou 15 coisas que ela deveria evitar. Antes da gente começar, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. E por que eu resolvi fazer esse vídeo, gente? Eu tenho várias amigas que recentemente passaram pelo processo da cesárea e sofreram um pouquinho nos seus pós-partos, né? Muitas vezes, gente, por não ter informação. Eu, como pesquiso, muito sobre esse nosso mercado, sobre maternidade, sobre enxoval, sobre cuidados com o bebê. Tenho assistido diversos vídeos lá fora, pesquisado, lido. E quando a gente olha para o mercado aqui no Brasil, gente, existe muito pouca informação. Pouca informação disponível no YouTube, pouca informação de sites confiáveis sobre esses cuidados de pós-parto. Pouca gente dividindo o seu relato. Tem algumas coisas muito bacanas que, sendo feitas pelas mamães nessa fase, gente, pode trazer muito mais conforto, pode trazer muito mais alívio para esse momento. Por isso, a gente resolveu reunir aqui esse compilado de dicas. Primeira delas, gente, não fique deitado por muito tempo. Eu sei que isso parece, de certa forma, até contra-intuitivo, né? Afinal, a gente passou por uma cirurgia, né? Uma cirurgia intensa, né, gente? Não é algo trivial, não é algo leve para o seu corpo e ele precisa se recuperar. Então, o descanso, né, é muito importante para que o seu corpo se recupere. Mas o ficar deitado, né, gente, muitas vezes no sofá ou na cama o dia todo, é pior para a recuperação de uma cesárea. A movimentação, o caminhar, claro, né, gente, que de forma leve, de forma gradual, aos pouquinhos, né, de forma lenta, vai fazendo com que o nosso corpo se recupere de forma mais rápida, né? Então, os nossos músculos retornem para o lugar, o nosso abdômen se fortaleça. Lá na maternidade mesmo, a gente já vá fazendo esse exercício das caminhadas. De novo, de forma muito gradual. Então, né, num dia você pode levantar da sua cama e ir até uma cadeira, depois você pode ir um pouquinho mais longe, um pouquinho mais distante, até o banheiro, depois você pode dar uma voltinha no corredor. Então, de forma muito gradual e a mesma coisa na sua casa. É claro, né, gente, que é até injusto a gente dizer para uma mãe de um recém-nascido que ela não deveria descansar, porque isso já é aquilo que acontece, né, na prática. A gente está se adaptando a essa nova rotina, né, se adaptando com a chegada do bebê, com as necessidades do bebê, conhecendo esse bebê. Então, o descanso, de fato, ele é complexo nesse momento, né? Mas, de novo, ele é importante, né? Mas é muito bacana que a gente se movimente para ajudar o corpo a se recuperar. Quando a gente voltar para casa também, gente, é muito importante que a gente utilize roupas confortáveis. Então, a gente pensa sempre na roupa da gestação, é muito legal também pensar na roupa do pós-parto, porque o corpo não volta de imediato, né? A gente está muito inchada, né? Ainda tem uma série de líquidos, né, que precisam ir embora, que precisam deixar o seu corpo. E isso acontece de forma gradual também, né? Então, a gente tem que usar roupas bem confortáveis, gostosas, tecidos respiráveis. Tem que lembrar que você vai estar num momento sensível, num momento delicado. Então, pensa nesse conforto, né? Naquela roupa que te traz aconchego, que tem aquele toque gostoso, que seja respirável, né? Para que o seu corpo também possa se recuperar de forma mais gostosa. Muitas vezes, né, você pode pensar no homeware ali para que você possa usar se você receber uma visita. Para tomar cuidado sempre com o elástico, né? Como é que a roupa fica ali próximo à sua incisão. Então, para que não pressione a sua incisão. Tudo isso é legal você também pensar. Outra coisa que é bacana é você pensar sempre na compra desses medicamentos que você vai precisar para a sua recuperação, para a sua cesárea. Então, já converse com o seu obstetra previamente, compre esses medicamentos, já deixe uma necessairezinha na sua casa, no seu banheiro, para que você possa se utilizar deles assim que você chegar em casa, não precisa sair, né, da maternidade e parar numa farmácia com o bebezinho no carro, se recuperando, para que você possa utilizar e ter esse conforto também. Falando em conforto, outra coisa que é bem importante, que vai ser o seu melhor amigo nessa recuperação nas primeiras semanas, é um travesseiro ou uma almofada, gente. O travesseiro e a almofada, ele vai ser usado em diversas situações. Por quê, gente? O nosso abdômen, né, nossa região abdominal, ela está muito sensível, ela está muito dolorida ainda, né, por conta da cesárea. E muitas vezes algumas coisas que a gente faz de forma super trivial no dia a dia, como rir, como tossir, como espirrar, né, acaba trazendo desconforto para esse abdômen nesse momento. Então, se a gente tiver um travesseirinho, né, tiver uma almofada ali, seja em casa, né, no sofá, por exemplo, em casa, ou no quarto do bebê, para que você possa apoiar, né, gente, sempre, claro, de forma muito gentil, de forma muito delicada com o seu corpo, mas você puder apoiá-la aqui no abdômen, quando você fizer um desses movimentos, dar uma risada, por exemplo, você faz uma contra-pressão delicada e traz um pouco mais de conforto, traz um pouco mais de alívio também. A mesma coisa para o andar de carro, gente, se você quiser deixar uma almofadinha ali no carro, por exemplo, às vezes passa num buraco, passa numa lombada, traz esse desconforto, então você também pode pressionar ali uma almofadinha, um travesseiro para te trazer um pouco de alívio também. Já que a gente está falando de carro, outra coisa que é importante é o não dirigir cedo demais. Tudo aqui, gente, vai passar pela auto-observação, para você se avaliar, avaliar como é que está a sua recuperação, se você ainda está se sentindo confortável, está se sentindo segura para algumas coisas, conversando sempre com o seu médico, com o seu obstetra, para garantir que ele te libere. Mas, gente, a posição de dirigir é uma posição desconfortável, é uma posição que pressiona muitas vezes a sua incisão, muitas vezes ali para olhar no retrovisor, para trocar a marcha do carro, a gente acaba fazendo uma torção ali no abdômen, que nesse momento não vai ser confortável. Você também no início vai estar tomando uma série de medicamentos, então também tem que tomar esse cuidado na hora de dirigir. Então, converse com o seu médico para que você tenha essa liberação e teste em casa, gente. Faça ali no sofá mesmo os movimentos que você faria no carro, a hora que você estiver se sentindo segura, para ver se você vai ficar confortável para retomar essa atividade também. Outra coisa que é importante, gente, é evitar subir escadas. Eu sei que você pode estar falando, Tati, mas eu moro numa casa, não tenho o que fazer, né? Nesse caso, não tenho o que fazer mesmo, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode cuidar, né? Então, se você pode evitar subir escadas, evite, porque isso também é uma pressão aqui no seu abdômen, né? Também vai trazer desconforto, então se for possível evitar, melhor ainda. Mas se não for possível, o que você pode fazer é subir de forma lenta, gradual, bem devagarzinho. Não leve o bebê no colo num primeiro momento, né? Peça ajuda para o papai, peça ajuda para a vovó, para que você possa se recuperar também de forma mais rápida. Outra coisa que é importante a gente tomar o cuidado, gente, é com o banho, né? Com a água de uma maneira geral. Isso inclui piscina e hidromassagem. Eu sei, né, que você vai falar, Tati, mas o banho é a melhor coisa, né? É super relaxante, a gente fica confortável, a gente se sente mais limpinha, né? Principalmente ali depois do parto. Mas na maternidade é algo que o seu obstetra vai liberar, né, gente? Afinal, você tá ali com micisão, tá ali com corte. Então, é super importante tomar bastante cuidado, né? No contato com a água, né? Manter a sua cicatriz sempre bem limpinha, sempre bem sequinha. E tomar cuidado, né? Seguir as orientações médicas. Orientações médicas, gente, também vão valer para o retorno aos esportes, né? Então, eu sei que às vezes a gente quer logo retomar as atividades, retomar a academia, para a gente ficar um pouco mais disposta, se sentir bem, sentir o corpo ir retornando. Mas, de novo, gente, tudo aos pouquinhos, né? Vai ter o momento certo para isso, no momento que você se sentir pronta, que você se sentir segura, disposta, o momento que o seu médico liberar. Então, nesse momento, evite, né, esportes, esportes mais radicais, esportes que possam fazer exercício ali, né, fazer força no seu abdômen ou sob a sua incisão também. De novo, aos pouquinhos, você vai retomando suas atividades, né? Lembre-se que as caminhadas em casa são super positivas, né? Você pode fazer aos pouquinhos. E nada, nada, gente, ficar com o bebê no colo, as atividades ali da sua rotina já vão, né, ser um bom exercício. Outra dúvida que é bem comum, gente, sexo. Sexo também é algo que você vai ter que conversar com o seu obstetra, entender a sua recuperação, né, entender o seu momento e a auto-observação. No momento que você se sentir pronta, no momento que você se sentir confortável, né? Mesmo não tendo um parto vaginal, a mamãe passa por um sangramento também, né, de um longo período mesmo na cesárea, né, que vai diminuindo ali ao longo do tempo. Então, nesse primeiro momento, né, até porque você passou por uma cirurgia, é factível, né, você também tá passando, né, por um processo de cicatrização, então tem alguns riscos de infecção. Então, de novo, tudo ao seu tempo, né? Existem outras formas, outras maneiras de você também ir retomando essa atividade enquanto o seu corpo se recupera. Agora, vamos falar de alimentação, gente. É bom que a gente evite também, né, alimentos que causam gases que podem trazer desconforto pra mamãe nesse momento, né? Afinal, os gases deixam o nosso abdômen inchado e ele já tá muito sensível, né? Então, evitar alguns alimentos como feijão, como macarrão, como açúcar refinado ou mesmo, né, vegetais como brócolis vai te trazer também mais conforto. Lembre-se que nesse momento é mais importante a sua recuperação, né, que você se recupere de forma saudável, então não queira fazer restrições alimentares nesse momento, não queira fazer dieta, né? O seu corpo vai retomar, né? Vai voltar à medida que ele for se recuperando, com o tempo e aos pouquinhos. E é mais importante você pensar, então, nessa sua recuperação, né? No seu fortalecimento pra que você esteja bem, pra cuidar do seu bebê também. Então, se alimente, né? Como aquilo que dá vontade, como aquilo que você se sente bem. Aceite aquela confi-food, né? Aquela comida gostosa que te traz bem-estar, feita pelo seu marido, feita pela vovó. Também vai te trazer essa segurança, né? Vai te trazer esse carinho que é tão importante nesse momento. Outra coisa que é super comum também, gente, é a constipação, né? Por diversas razões, seja ela ali por estresse, né? Nas primeiras semanas com o bebê, seja por conta das vitaminas que estão sendo tomadas, seja o receio pra gente ir ao toalete novamente, né? Dar medo ali por conta dos pontos, por conta da incisão, é natural. Então, a mãe também pode ter a constipação. E aqui, pra evitar, a gente também pode fazer algumas coisas, né? Então, tomar bastante água. Aquela mesma garrafa de água que você usou durante toda a sua gestação vai ser a sua melhor amiga aqui também. Pra que você se hidrate, né? Pra que o seu corpo possa voltar também aos pouquinhos. Pra te ajudar na produção de leite, que tá diretamente ligada com a ingestão de líquidos que a mamãe vai fazer ali, que é super importante também. Então, muita água, alimentos com fibra e os probióticos naturais também podem te ajudar. E aqui, antes da gente fechar, gente, queria falar duas coisinhas que são super importantes. A primeira delas é a mamãe não tem que nada. É isso mesmo que você ouviu, gente. Nessa fase, a gente precisa respeitar os nossos limites e as nossas vontades. Como a gente falou, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Que também tá aprendendo, que também tá se adaptando, né? Que tá conhecendo aquele bebê, que tá entendendo as suas necessidades, o seu novo papel. Então, se respeite. Se algo te diz, né? Que não tem que ser feito. Se você entende que não precisa ser feito naquele momento, não faça. A gente precisa respeitar e aceitar um pouquinho mais a nossa intuição. Isso vale pra, por exemplo, eu não quero receber visita na maternidade, não quero receber visita em casa, ou quero receber visita em casa, né? Se você entender, por exemplo, muitas vezes a gente escuta, né? Ah, quando o bebê dormiu, você dorme também. Às vezes você não tá com vontade. Você, às vezes, quer só relaxar um pouquinho, ficar ali passando o feed do seu Instagram. Tudo bem também. Ou, às vezes, você não tá afim de caminhar na pracinha, né? No seu quarteirão naquele dia. Não tá afim. Então, respeite também as suas vontades, os seus limites, os seus desejos nessa fase, que já é uma fase muito intensa. Uma coisa importante, gente. Não queira fazer tudo de uma vez. Vá adicionando aos pouquinhos as atividades na sua rotina. Então, aquela rotina que você tinha, né? Antes do bebê, que você fazia várias coisas. Você vai retomar ela aos pouquinhos, né? Então, vá devagar, né? Você pode ir colocando cada dia uma atividade nova pra sua rotina se reencaixar. Então, por exemplo, né? Você vai dizer assim, hoje eu vou caminhar um pouquinho. Amanhã eu vou caminhar um pouquinho e vou fazer o meu café da manhã. Amanhã eu vou caminhar um pouquinho, vou fazer o café da manhã e vou fazer alguma outra atividade aqui em casa. Então, é importante a gente ir adicionando as atividades de forma gradual pra gente ir voltando à rotina também. Outra coisa importante, conheça a sua cicatriz. Eu sei que muitas vezes, gente, a gente tem aflição, né? Ali de corte, de coisas médicas, de pontos, né? Eu, por exemplo, a gente não gosta de fazer nem exame de sangue, né? Então, você imagina. Mas é muito importante que você conheça, conheça o seu corpo e entenda como é que ela tá evoluindo, como é que ela tá se recuperando. E por que é importante conhecer a cicatriz, gente? Pra que você entenda se alguma coisa mudar. Então, se você tiver, por exemplo, uma queloide, se ela ficar com alguma inflamação, alguma alergia, se ficar vermelha, se ficar com alguma bolinha. Se você não olha pra ela, você não vai perceber essa mudança. Se você conhece, né? Entende, olha diariamente, você vai entendendo aquilo que tá mudando. E se alguma coisa acontecer, né? Diferente daquilo que deveria, você pode conversar com o seu médico pra que ele te oriente. Outra coisa muito importante, gente. Não evite tomar os remédios indicados pelo médico. Então, vamos lá. Para que a sua recuperação seja a melhor possível, é muito importante você seguir as orientações médicas. Os médicos que têm todo o seu histórico de saúde, que acompanharam a sua gestação, são as melhores pessoas pra te dizer como é que a sua recuperação vai ser a mais fluida, a mais rápida possível. E te prescreveram ali alguns medicamentos pra aliviar a dor, pra te trazer mais conforto nesse momento. Então, não evite tomar os remédios. Eu sei que muitas vezes a gente quer evitar, né? Tomar remédio. Falar, não, não precisa, o corpo tá se recuperando bem, não quero ficar me entupindo de remédio. E a verdade, gente, é que a gente precisa estar bem. A gente precisa estar saudável, não só por nós, mas porque agora tem um bebezinho pra gente cuidar e que depende de nós. Então, é muito importante que a nossa recuperação seja a mais rápida possível, da forma mais saudável possível. Por isso, não evite os seus remédios, gente. Eles serão os seus aliados nesse momento pra sua recuperação mais rápida. E pra gente fechar, eu vou te falar, aceite ajuda. Gente, isso é muito importante nessa fase. A gente não precisa, né? A gente não vai dar conta de tudo. É muita mudança na rotina, né? É uma redescoberta de quem nós somos e de como é que vai ser o nosso dia a dia a partir de agora, a nossa dinâmica. Então, não hesite em pedir e aceitar ajuda, né? Seja ajuda externa, né? Uma ajuda terceirizada, uma ajuda paga. Seja o seu marido, seja a sua avó, sua sogra, sua mãe, suas amigas. Aceite que alguém faça uma comidinha pra você. Alguém cuide da sua casa. Alguém cuide do bebê enquanto você toma um banho, enquanto você descansa. Isso com certeza vai tornar esse momento, esse processo, muito mais leve. Essas foram as nossas dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, o seu comentário e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!